Ai, 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 não, Rafinha, Rafinha, o que você acabou de fazer comigo? Eu comi você. Ai, 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 como que você faz isso? É com o Garfinha e faca. Ai, eu morri pro Rafinha. Me mata agora, quero ver. O Dudu tá ficando gigante. Rafinha, vamos comer. Seus Fafinhos, hoje a gente veio comer muito, mas muito nesse jogo, sabe? Vamos comer muita comidinha gostosa, né, pai? Eu tô comendo... Não, não vou perdoar esse cara. Ele mordeu o fofinho. Ah, não, ele mordeu o fofinho? Sim. Isso não vai ficar assim. Galera, nós precisamos de um plano pra conseguir acabar com ele. O que você tá olhando aí, meu irmão? Não tá vendo que eu sou fortão, não? Seu pequeno. Tu é muito pequeno pra mim, sabia? Dudu, você tá brigando com a pulga que tem no pé do menino, é isso? Tô falando com ele aqui, ó. Não, você tá falando com a pulga do pé dele, porque você parece uma pulga no pé dele aí embaixo, né? Pai, eu sou maior que você. Rafinha, eu vou vender. Não, eu quero vender. Para. Rafinha, você já... Ah, não, não. Ah, não, eu cliquei pra vender. Rafinha, dá um jeito do teu irmão, faz favor. O que você tá olhando? O que você tá olhando, meu irmão? Você já comprou alguma coisa nova, Rafinha? Não. Na verdade, sim. Já? Agora eu vou comprar uma nova comida. Meu. O que? A próxima comida, sabe quanto que custa? Ah. Quanto? Custa menos de dois mil dinheiro. Nossa. Tá muito caro, não tá não? Ô, gente, mais uma coisa, vocês têm que comprar boca maior primeiro. Depois vocês compram a comida. Ah, sim, primeiro a boca, Rafinha, depois a comida. Primeiro a primeira opção ali, depois a outra, entendeu, fofinho? Sim. Você tem que comprar onde a setinha estiver apontando. Rafinha, a gente tem uma surpresinha pro Dudu, né? Por quê? O Dudu tava aqui, batendo no papai, aqui... Ah, é legal a surpresinha? Eu amo surpresinhas. Porque ele é mais forte do que o papai. Aí o Rafinha vai preparar uma surpresinha pro Dudu, né, fofinho? Eu vou comprar agora. Um presente pro Dudu, né, Rafinha? É, eu vou comprar pra o Dudu. Não esquece de fazer o 3, 2, 1 pros fofinhos lembrar de deixar o like. Ô, você é muito fraquezinho, vem cá, seu faquinho. Vai lá, fofinhos, 1, 2, 3... Você já comprou, Rafa? Já. Já comprou? Eu ia fazer 1, 2, 3 pro like dos fofinhos, você não fez! Mas o que ele comprou? E aí, Rafinha? Eu tô gastando desse presente, até eu quero. Até você quer? Quero ver o que tem na tua mãozinha agora. Você comprou mais boca também, né, fofinho? É, agora eu vou comprar esse daqui, agora eu vou comprar mais desse. O que será que o Rafinha comprou, Dudu? Vou dar uma surpresa, pai. Você já vai, filho. Então vamos ver quem que é o mais grande. Ei, calma, calma, Rafa, era só uma brincadeirinha. Boa, boa, Rafinha! Vem aqui, comidinha! Gigante! Quê? Quê? Ei, galera, tem uns fortões vindo aqui pegar a gente, socorro! Vai lá, Rafinha! Ih, mas tem mais um atrás dele, Rafinha, que tá aí com você. Que comidinha! Não, Rafa, toma cuidado! O Rafa pegou o menino que pegou o papai! Ih, mas tem um grandão aí, Rafinha, ele tá tentando ir atrás de você. Sai fora, rapaz, você não vai pegar o Rafinha. Ah, não! Ele pegou o Dudu! Não, era pra pegar eu, cara! Volta aqui! Você comprou um montão de boca, fofinho? Sim. Que bom! Beleza, perfeito, então. Vamos lá, galera, a gente precisa ficar muito forte pra parar de ficar morrendo pra esses valer... Ah, não! Não! O Rafinha virou o varantão! Ah, não! Esse jogo é de comer tudo que vem pela frente, até pessoa! Eu até agora não consegui! Eu acabei de ser destruído por uma pessoinha aqui! Esse bacon hair gigante, Rafinha! Olha, eu acho que você precisa chamar a ajuda do Rafa, porque eu não sou muito forte, não! Não, isso daqui tá uma loucura, gente! O menino me destruiu, aí veio aquela menina, destruiu ele... Sim! Outra pessoa pra destruir a menina, porque todo mundo é muito grande! Ah, nós somos pequenininhos! Ah, o Rafinha! Ele foi capturado! Rafa! Não! Oh, gente! O quê? É, vocês perceberam, mas quando eu vender, eu vou ficar mais de 100 mil de dinheiro! 100 mil? Já? Ô, louco! Eu vou ficar comendo até ficar mais maior que esse home aqui! Vende, Rafa, antes que ele te pegue! Clica pra vender! Dá pra clicar pra... Aí, boa! Não, boa nada! Foi pego, né? Gente, que difícil sobreviver nesse jogo sem os outros ficarem capturando a gente toda hora! Eles ficam matando a gente toda hora! A gente só quer comer comidinha, mas a gente tá virando comidinha! Realmente! Não pode virar comidinha, a gente quer comer todas as comidinhas que tem aqui! Tem tanta coisa gostosa pra comer aqui, não tem não, galera? Eu não tenho dinheiro pra nada, só consigo comprar boca! Comprar boca, então! É, você tem que comprar boca, Rafa! Quanto mais boca você comprar, melhor! Aí, você vai conseguir morder e vai conseguir comer bastante coisa! Que estratégia! Eu acho engraçada a mamãe! A boca dela é tão pequena, mas ela consegue comer um montão! Pai! Eu morri, apareceu aqui na minha tela! Continuindo! A dieta começa amanhã! Viu, amor? O jogo aqui fala que a dieta começa amanhã! Esse é dos meus! Pegou! Rafa! Não, não, Rafa! Eu não, tá, Rafa? Eu não vou te comer, eu vou comer o meu sorvetinho aqui! Ai, que boi! Pelo menos você era uma boa carne! Você tinha uma boa carne! Tava dizendo isso a mensagem pra você? Aham! Não, Rafa, não, Rafa! Você falou não, Rafa! Socorro! Isso, Rafa! Ele já tava com fome! O Rafa tá maluco, só pode, galera! Tá vendo, gente? Os filhos de hoje em dia tão ficando tudo doido! E tão querendo comer tudo que vem pela frente! Pessoinhas não pode! Tem que comer arroz, feijão... Pessoinhas! Pessoinha! Pessoinha não, Rafinha! Pessoinha sim! Gente, cadê o Rafinha, hein? Tá escondido, só se for! Rafinha! Pera! O Rafinha virou uma estátua de cima da loja de dinheiro! Rafael, desce daí! Você vai cair! Rapazinho, eu vou chamar tua mãe! Olha ali atrás, galera! Tem loja de cachorro quente! Vem aqui, gente! Eu quero comer cachorro quente! Olha aqui! Eu quero comer duduzinho! Não, Rafa! Será que tem loja de comer duduzinho? Não come ele ainda! Traz ele! Não dá pra trazer ele? Come automático? Uhum! Olha aqui! Tem um hot dog! É melhor fudir o tamanho desse homem! Ele não vai pegar a gente! Fica tranquilo! Ele não vai nem conseguir pegar a gente, porque ele é muito grande! Olha aqui! Tem mais! Tem loja de lagosta! Cia food! Ai, eu tô com fome! Eu vou comer duduzinho! Ah, Vá! Deixa eu ver! É tipo assim, frutos do mar, entendeu? É, porque tem uma lagosta em cima, então só pode! Você foi capturado, Rafinha? Sim, mas ainda assim eu vou continuar! Olha! Daí depois aqui tem uma pizzaria! Eu vou vender pra ver o tanto de dinheiro que eu vou ganhar! Gente, esse lugar é gigante! Vende, Rafinha! Quanto que vai dar? Quanto? É... Nem deu a metade de dinheiro pra eu comprar nova comida, sabe? Mas é difícil de comprar nova comida, fofinho! Caça o Dudu! Não, Dudu, não vem atrás de mim, tá? Vai! Não, 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 Dudu! Rafa, socorro! Eu vou vender! Tchau! Mas eu te mandei! Ele pegou! Não! Vem aqui, comidinho! Vai, Rafa! Pega o Dudu, corre! Eu consigo chegar até você! Ah, eu nunca consigo passar aqui! Vai, Rafa! Não! Vai, Rafinha! Corre! O Dudu vai virar comidinha! Ia, ia, ia! Não! Por quê? Só, fofinho, o vídeo acabou! Fica com Deus! Tchau, fofinhos! Tchau, gente! Tem dois vídeos do Rafinha na tela! Vê se vocês já assistiram! Tchau, até daqui a pouco! Até! Mais comida! Mais comida!